Aqui é o Grand Hotel Swiss Majestic. Depois eu vou tomar um cafezinho ali, chique, bacanizado. Agora eu vou passar para o outro lado do lago lá, para mostrar para vocês essa parte mais da praça aqui e das montanhas lá. O lago está bonito, final de tarde, muito bonito. Tem até as florzinhas de inverno aqui. Bonito, né? Olha. Beleza, daqui a pouquinho estou de volta, hein? Lindo, lindo, lindo. Do lago agora. Estou emendando os vídeos. Depois eu vou passar ali na frente do cassino de Montreux. Só não vou entrar lá, porque eu estou com os cachorrinhos aqui. Olha, que lindo. Olha a paisagem, hein? Magnífica, hein? Hoje é final de tarde, já são quase 17 horas de domingo. Hoje é dia 24 de janeiro de 2016. Olha que bonito. Do outro lado lá é a França, olha. Está bem de frente o hotel aqui, Grand Suisse. Majestic, olha que lindo. E fazendo para vocês a filmagemzinha aí. Chique, bacanizado, né? Então, no caso, estamos aqui, passeando, mostrando para vocês um pouquinho. Olha, o zinho do navio. Olha que chique, ela está vindo dela lá, hein? Olha lá, vou tirar uma foto com a máquina. Muito bonito, hein? Olha lá, que bonito. Ah, deixa eu ver uma curiosidade. Esses barcos aí, olha, são da época da construção do Titanic ainda, hein? Olha lá, ó. Bonito, hein? Aqui teve uma exposição de pedaços. Não sei se é um barco. É um barco de turismo, olha. Tem restaurante, tem toda a estrutura para vocês verem. Olha que chique, a paisagem. Qualquer hora eu vou pegar ele, hein? Eu vou mostrar lá dentro, vou fazer um tour nele aí. E vou mostrar para vocês. Me aguardem que vocês vão ver, hein? Olha que bacana. Chique, bacanizado, hein? Olha lá. Restaurante, o pessoal vai lá em cima. Muito bonito, hein? Eu acho isso bonito. E eu vim aqui para filmar para vocês. Todos os meus inscritos aí, o pessoal que está no canal. Para vocês ficarem olhando aí. Chique, bacanizado, né? Valeu, galera. Até daqui a pouquinho, hein? Vamos cortando os vídeos e vamos emendando depois. Ó, mais um pedacinho para vocês, ó. Esse barco aqui a gente pega ele e dá para você andar o dia inteiro. Porque ele dá para ir lá no outro lado da França. Ó. Aqui ele parou, né? Que é um ponto turístico. O pessoal desce, dá uma passeada com esse aí. Daqui a pouco ele dá uma partida. Muito bonito aqui. Tem umas flores bonitas aqui. Ó, esse aqui parece tipo uma alface. Olha que legal. Ó, rosa. Uma espécie bem diferente, hein? Muito bacana. Aqui tem um café, ó. Para vocês verem. Muito bacana. Estou filmando com o celular. Samsung Galaxy S6. Ah, que bacana. Legal, né? Finalzinho de tarde. Quase... 18 horas. Que bacana. Aí, pessoal. Para quem não conhece, aqui é um pé de azeitona. Olha as azeitoninhas ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma bem aqui no zoom. Para vocês verem. Essa aqui é preta ainda, ó. Essa planta aqui é característica dessa região mediterrânea, microclima, né? Esse é um pé de azeitona. Ó. Aqui tem um buço, uma estátua. Fica de pedra. Vamos passar aqui na frente do lago. Que bacana, hein? Ele é um pé de azeitona. Muito bonito aqui, ó. Daqui a pouquinho de novo, hein? Vamos emendar os vídeos depois. Galera, alguém lembra da história disso aqui? Depois eu coloco pra vocês, ó. O galo, o gato, a raposa e o burro. Existe uma história antiga sobre isso, hein? Isso aí é uma árvore natural. Ela é toda moldada com arame em volta. E ela vai sendo polida e poudada. E é uma árvore. Muito bacana, né? Legal. Depois eu mostro mais pra vocês. Olha que legal aqui. Calçadão. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui, galera. Aqui é a tão famosa estátua do Fred Merckles em Montreux. Vou começar a mostrar pra vocês, ó. Aquela posição ícone dele. Olha que legal. Tem flores ali. Olha aqui, ó. Ali naquela cabininha fica as oferendas pra ele, né? Ninguém mexe. É aberto. Você coloca o que você quiser lá. Opa. Um degrau. E a estátua em homenagem ao Fred Merckles. Aqui tem a placa especificando. Quem quiser ler aí com mais tempo, leia. Algumas flores. Rosas. Muito bacana, hein? Não. Não vou fazer aquela pose ali igual. Ridículo. E tirar uma foto. Não vou fazer isso. Aqui tem um pier. Um mirante. Olha. Que legal. O sol está se pondo lá. Acho que eu já falei umas mil vezes hoje. Olha que legal, né? Que bacana, né? Daqui a pouco eu filmo mais um pouquinho pra vocês, tá? Olha que chique. Aqui as oferendas que eles dão pro Fred Merckles. Tem ali, ó. Microfone, discos de vinis, rodas. Várias coisas, ó. É muito bacana. Que legal. Não é isso, cara. Deixa eu dar uma olhada melhor isso ali, hein? Deixa eu ler o que está escrito ali. É alguma coisa do festival de Montreuil. Tem umas guitarras. Mais uma buzina aqui. Uma gaita de boca. É tudo em relação ao festival. Bacana, né? Tem um farol. Pier. Legal. Depois eu vou ver. As oferendas é lá mesmo, na estátua. Então eu me enganei um pouco. Disco de vinil. Legal. Muito bacana. Show. Vamos fazer selfie? Ali. Mais uma pessoa lendo. Então, esse horário quando tem jeito. Senão fica muito cheio de gente, hein? O pessoal coloca fitinha, vela ali. Muito bacana, hein? Legal. Vamos fechar e depois eu filmo mais. Aqui é um bar. O pessoal faz a apresentação. Essas coisas. Legal, né? Olha que paisagem bonita aqui, hein? Cheio que bacanizado, hein? Lá no outro lado é a França. Naquelas montanhas, hein? Olha lá. Vocês estão vendo ali? Eu já filmei para vocês ali a parte da... Onde fica a estátua do Fred Merckx. Está ali do meu lado. Está em cima. Vou fazer mais um pouquinho lá para mostrar para vocês. Aqui, olha. Show de bola, hein? Valeu, galera. Até daqui a pouquinho. Estamos aqui em Montreux, na Suíça. Onde tem um dos maiores festivais do mundo. Cidade de Montreux, na Suíça. Nessa paisagem bonita. No outro lado fica a França. Estamos fazendo um showzinho aqui para vocês, olha. Bacana, hein? O que vocês acharam? Vão lá no YouTube depois, que eu tenho quase duas horas de vídeo. À noite eu vou postar tudo no YouTube para vocês verem. Tem várias histórias. Eu só estou contando um pedacinho aqui para vocês. Depois tem um monte lá. Vai no YouTube no meu canal, Diário de Borde e um Caminhoneiro. Que vocês vão assistir todos esses vídeos e muitas outras belezuras, hein? Diretamente de Montreux, na França. Na frente da estátua do Fred Merckx. Para quem não sabe, aqui tinha o festival de Montreux. Fred Merckx veio para cá, fez o show aqui, se encantou pelo lugar, adquiriu propriedades aqui, montou um estúdio e tem essa estátua em homenagem a ele. Aqui está se pondo o sol. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui, essa parte do lago, né? Do outro lado lá é a França. Olha. Aquelas montanhas já é a França do outro lado. E aqui é a cidade de Montreux. Lá no fundo fica... Eu vou passar lá no castelo de Xion, daqui a pouquinho. Tomar um vinho lá, hein? Valeu, galera. Até daqui a pouquinho. Vai no YouTube lá. Está cheio de vídeo legal lá daqui a pouco. À noite eu vou postar lá para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um homenagem ao criador do festival de Montreux. O Claude Or. Então tem um cara daqui que fez ele. E esse aqui eu tinha falado de Deus uma coisa, mas na verdade é isso aí. É um criador que criou o festival de Montreux na Suíça. E essa aqui é uma homenagem a ele. E ali é o nome dele. Aqui tem várias referências ali, ó. Só pegar o código de... Esse código ali, ó. Que você já vai ver toda a história. Ele vai saber mais do que eu. Beleza? Capitão código? Puxa lá. Bonito, né? Eu tinha falado que era onde ele estava quando a oferenda do Fred Merckles. Mas não é isso, não. É... Eu fui me informar e é isso aí mesmo. Beleza? Até depois. As oferendas realmente é... É aquelas florzinhas que ele coloca lá no pé dele. E isso aí... Essas... Essas imagens, viu? Parece a cabeça de uma pessoa. Girando. É a... A cabeça do... Do cara que criou o festival de Montreux. Valeu, galera. Vamos embora. Castelo de Xiongo. Estava falando pra vocês. Quando foi escrito o livro O Prisioneiro. Quem quiser... Procurar uma informação melhor. Dá uma olhadinha no Google aí. Vocês vão achar. Olha que mais bonito. Isso é um castelo. Um castelo real de verdade. Castelo de Xiongo. Muito bonito. Eu não vou descer lá... Para não... Olha que legal aqui. Chique e bacanizado, hein? Vou mostrar por aqui pra vocês. Só tem mais 56 segundos de... De vídeo. E esse aqui é o castelo de Xiongo. Em Montreux, na Suíça. Final de tarde. Dia 24 de janeiro de 2016. Aqui embaixo passa o trem. Olha aí, galera. Que lindo, hein? Castelo de Xiongo, na Suíça. Olha. Fazer mais um pedacinho pra mostrar pra vocês aqui, ó. Final de tarde. Do outro lado lá é a França. Muito bonito, hein? Então, no caso, vamos descer lá. Vamos mostrar pra vocês. É um castelo de verdade, hein? Quando foi escrito o livro O Prisioneiro. Olha que olha que tá bonito, hein? Chique, hein? Ele é aberto a visitação das 10 até as 17. Pra entrar lá. Mas já passou do horário. Beleza? Cara, é uma paisagem magnífica, hein? Fazer uma selfie aqui só pra zoar, viu? É, beleza. Já emendo o vídeo. Ele é aberto ao público. Tem restaurante lá dentro. Tudo você pode ir lá e tomar vinho, jantar. E eu vou fazer isso. Só não vou fazer hoje, porque já fechou. Eu vim filmando um monte de lugar aí. Não deu de filmar pra vocês mais parte. Ele é grande aqui. Vou descer um pouco aqui mais. Aqui é a entrada. Olha. Um castelo verdadeiro. Um castelo de chão. Um chatô de chão. Bem na frente do lago. Dá pra fazer divinas fotos aqui. Muito lindo mesmo. Olha. Ângulo aqui não falta, né? Olha. Bonito, né? Valeu, galerinha. Vou fechar aqui, que eu já tô cansado hoje. Uma hora vem com mais tempo e faço pra vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho no vídeo. Curta essa paisagem aí. E sejam bem-vindos à Suíça. Olha você. Bonito, né? Chique. Até mais um minuto de vídeo aí. Eu vou filmar aqui pra vocês umas passagens aqui do castelo. Olha. Vou descer aqui. Vem pertinho do lago. Tem uma ponte aqui. Olha que água limpinha, cara. Que cristalina. Tem um casal ali na frente. Olha. Papel de parede, né? Passa aqui. Olha. Pra vocês, hein? Com o caminhão não dá pra vir aqui não, viu, gente? Então é o seguinte. Tem cara reclamando às vezes aí que... Poxa aí, não sei o quê, não sei o quê. Mas é... Então tá assim. Acho que o portãozinho tá fechado aqui. Senão dá pra ir. Já passou do horário. Muito bonito, hein? Olha. A paisagem deslumbrante. Valeu, galera. Um abraço. Mais um minutinho. Castelo de Chão. Olha a estrada. Autoestrada lá. Engenharia. Muito bacana. Fazer mais umas fotos aqui. Pra guardar, né? Registrar. Valeu, galera. Até depois.